Salve, aqui é a Day, e nesse vídeo rápido eu vou te falar o porquê que você tem que ter meta na hora de aprender francês, na hora de aprender um novo idioma. Meta significa clareza, ter clareza. Clareza é quando você sabe pra onde você quer ir, tá? Você tem uma meta, você sabe, você tem aquele objetivo, tá? Daqui um ano eu tenho que estar falando francês perfeito, daqui seis meses eu tenho que estar falando francês. Enfim, você tem que ter uma meta porque você tem que ter clareza, ok? E eu queria te dizer que somente 14% das pessoas do mundo tem metas, tá? Então isso significa que os outros 86% não sabem pra onde eles querem ir. Eles estão simplesmente sobrevivendo, não sabem pra onde querem ir, tá? Não tem objetivos, não tem metas definidas. Então, o meu conselho é que você defina as suas metas. Um gros bisu e à bientôt! Tchau!